Opa, opa, galerinha da malandragem, beleza? Não, e fim. Bom, pra você que tava com saudades desse jogo aqui, tá saindo mais um vídeo novinho e todo cheirozinho. Turbinando caminhões nessa bodega, que hoje é realmente um dia que só tem turbinado de qualidade, hein, mano? Então já taca logo uma bicuda aí no like, e te inscreve pra eu passar o Cristiano Romano. Venha. Venha comigo nessa jornada. Ô, três, quatro... Ô, pô, pô. É isso. Onde estou? Mas o que de acho é isso? Ai, olha o bagaço que eu acabei de comprar aqui pra gente turbinar, mano. Se liga na estética do condenado. Coitado, esse bicho aqui tá só o pó da raviola. Albion Online é um M&M. Mas não se preocupe, querido. Eu vou te levar na mecânica e dar um talento na sua estética. Já bora testar o motor aqui pra ver se ainda tem alguma coisa que preste. Nossa. Eita, mano, eu não tô muito convidado. Convencido que esse bagaço aqui tenha cura não, ó, mano. O bicho tá caindo os pedaços aqui, velho. Pra eu largar ele é abandonado. Nesse milharal aqui é daqui pra ali. Mas bora dar uma chance pra ele, né? Vai que ele nos impressiona. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Oi, meu chapa. Oxi, oxi. Quanto mais reza, mais assombração me aparece. E aí, Wilson? Sentiu saudades e voltou pra me ver, né? Ah, é claro que não, mano. Você que sentiu minha falta. Poxa, eu nem me lembro mais quem é você, mano. Poxa, mano, aí tu pegou o pesado, velho. Claro que eu lembro, né? Até parece que vou esquecer do sofrimento. Que você me fez passar só pra fazer desafio dos inscritos. Ah, e não vai achando que tu vai fugir dos desafios, hein, mano? Eu ainda vou precisar de você. Você é louco, Tofora, mano. Sai da minha frente. Beleza, beleza, cambada. Cheguei aqui na oficina. Já bora começar os trabalhos. É, abre os trabalhos. E a primeira coisa que temos que fazer com essa criatura aqui é dar uma lixada pra tirar o ferrugem e trocar a pintura, né? E pronto, mano. O vidro eu vou deixar esse aí mesmo. Que trem esquisito. Tira, tira, tira isso aí. Vamos colocar só um removedor de calor. Feito isso, nós coloca aqui também um Spank Assol. E aqui tem muita coisa, mano. Vamos ativar o modo mecânico supremo. Um, dois, três, quatro. E olha aí como ficou o nosso turbinado, mano, ó. Essa aqui com certeza foi a reforma de milhões. E se liga aí no antes e depois. Se é louco, mano, já comenta aí qual nota você daria pra essa reforma. Já bora aproveitar pra pegar uma carga aqui, né? E ver como vai ficar. E pronto, mano, é isso aqui que eu chamo de caminhão turbinado. Duvido tu fazer o mais bonito. Ah, e pra quem quiser, todas as roupinhas que eu vou usar em todos os caminhões desse vídeo. Eu baixei nesse aplicativo aqui, viu, mano? Obrigado, amigo. É louco, eu vou bater e vai vencer a Copa Pistão. Tô ativendo aqui, cara. E olha só que NPC fia de uma mãe, mano. O cara bate em mim e ainda fica conversando com a parede. Bora, irmãozão. Vamos dar uma resinha pra trás aí, vamos. Olha isso que doideira, véi. Nem os próprios amigos do NPC respeitam o cara conversando com a parede. Mas é claro, mano. Ô moleque, até parece que tem problema. Fica conversando com a parede aí achando que é alguém. Abre essa porta que tá chorando pra caramba, que foda, amor. Tá parecendo aquele meme lá do cara fingindo que tem problema. Conversando com nada aí. Ah, meu Deus. Eu fiquei preso em cima dessa zega manga aqui, mano. O cara mais parece uma pedra do que um carro. Nunca vi nada igual. Caramba. E se liga só no tamanho dessa estrada aqui, mano. Isso aqui deve dar uma graninha boa pra quem é podre e velho. O negócio dá mais de 30 mil de dinheiro, mano. Vai ser essa mesmo que eu vou pegar. Aí é só a gente dar aquela resinha que todo mundo conhece. E prontinho. Até que a carga é bonita, hein, mano. Uma das melhores que eu vi até hoje. Meu Deus, e eu fui parar aqui pra esperar o NPC. E acho que fiquei travado aqui, hein, velho. Vou ter que reiniciar o jogo aqui rapidinho. É... Eu acho que não deu muito certo aqui não, hein, mano. Ah, mas esse caminhão aqui, ele tem pressão, velho. Consegui acelerar e ele saiu de cima da cerca sem nenhum esforço. Eu tô ativendo no ar. Mano, e se liga na minha carga. Olha só a qualidade das vacas que eu tô carregando, mano. Isso aqui tá numa qualidade Pirke GPA. Para de ficar mostrando sua mimosa e seu Z da manga. E tira esse caminhão logo da minha frente, cabeça de ovo. Ah, eu tinha dado uma paradinha pra mostrar as vacas pra vocês. E já criou um transito meio grandinho aqui e velho. Tem até NPC entrando na minha frente. Mas bora, bora acelerar aqui. Que ninguém é de ferro, não. Ah, mano. Vim aqui trocar a estampa do caminhão. E olha só qual foi que eu coloquei. Exatamente. Do relâmpago Marquinhos. E pra combinar, é lógico que vou colocar essa daqui do GPS6. Pra ir dando aquela raipada desde o início. Você não entende, cara. Movido por forças alieninhas. Fala se isso aqui não tá bonitão, mano. Alguns centímetros depois. Eu vou cair! Enfim, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Então até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!